Abertura 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 Rodrigo Cabral e Denise Rubina, com parceria de novo. Carlos Eduardo, adulto preta super pesado, área 6. ôl chao, Falação a luta do Dilma Ponteira, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Falação a luta do Galéu, Jefferson Sambiana e Sérgio Miraco. Obrigado. 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 Adulto Marco Leve, com o parecerá de lula, Sérgio Rios e John Maguiar. Sérgio Rios e John Maguiar, com o parecerá de lula. Rodrigo Meis. Rodrigo Meis, com o nosso clube da Letra 2. Rodrigo Romney, segundo tempo, área 2 Próxima luta Próxima luta, área 8 Denecio Máximo e Rafael Marangoni Denecio Máximo e Rafael Marangoni Alelui